Um dos trabalhos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e de grande destaque em Ibirité é o da Defesa Civil, criada no município de Ibirité pela Lei 1.640 de 2001, que tem como objetivo primordial evitar ou minimizar os efeitos de um desastre natural ou social, englobando ações de prevenção, preparação ou de respostas aos desastres. Tem como foco organizar e coordenar os socorros em caso de calamidade ou diminuir seus efeitos, mas principalmente tentando impedir que as calamidades aconteçam. Acompanhe nessa matéria como é o dia a dia dos trabalhos da Defesa Civil em Ibirité, com o coordenador Neemias Melo. Fala para nós sobre o que é a Defesa Civil. A Defesa Civil é um órgão instituído pelo governo para atender as pessoas estando em situação de alto risco. E é um conceito que veio desde os primórdios da humanidade, quando as pessoas resolveram se defender das bestas feras. Então o povo se uniu a chegando uns aos outros para defender quantos animais. Então nasceu o conceito de Defesa Civil. A gente age quando as pessoas estão em situação vulnerável. A gente faz uma avaliação técnica da situação das pessoas. Bacana. Como a população pode acionar a Defesa Civil? Como e quando, né? Nós temos dois telefones, um fixo e um celular. Ou a pessoa pode ir pessoalmente lá no desenvolvimento social, onde é que nós estamos locados, e fazer contato com a gente, a gente atende a pessoa. Beleza. E quando ela pode fazer isso? Só quando ela sentir um problema na casa dela, infiltração, ou então rachaduras? Perfeito. Nós temos uma situação de plantão 24 horas. Diferente disso, a gente faz as nossas vistorias, nós fazemos a nossa corrida para a cidade para ver as situações de risco. Mas se a pessoa está sentindo uma situação de risco, ela deve acionar a Defesa Civil. Bacana. Agora, como essas imagens que estão passando, é uma situação meio complicada, inclusive na própria rua, nesses casos, assim, existe uma parceria com a Secretaria de Obras? Perfeito. O que a gente faz? Acabei de falar. A gente faz as nossas vistorias rotineiras através da solicitação do povo, mas nós fazemos também vistorias da própria Defesa Civil. Quando nós detectamos uma situação dessa, nós montamos um relatório técnico e a gente envia para o pessoal da Secretaria de Obras, que tem nos atendido. Mesmo porque nós estamos em início de governo, já está propondo montar uma força-tarefa para a gente definir as prioridades quanto a isso, porque nós estamos com situação, inclusive, para levantar verbas. Rosimeire Bispo, moradora do bairro Palmares B, que teve um buraco aberto dentro de sua casa, foi atendida pela Prefeitura de Ibirité através do trabalho da Defesa Civil. Acompanhe. A Defesa Civil toda vida me ajudou lá embaixo. Toda reportagem eu falei. Não me desamparou ano nenhum. E a Prefeitura vai pagar a Bolsa Aluguel para mim, sabe? Porque aqui é R$ 460. Então, me amparou, porque eu fui tudo quanto é lugar. O lugar era pequeno, cobrava R$ 500. A dona foi abrir as portas para mim e a Prefeitura vai pagar o Bolsa Aluguel para mim. E eu estou feliz porque toda mão que eu preciso de Defesa Civil, elas estão me ajudando. Não só eu, muitas pessoas aí que estão no desespero, que nem eu, estão ajudando. Legenda Adriana Zanotto